Não sei se percebeu Foi tentando acertar que tirei os meus pés do chão Aí que eu roei Tive medo de errar minha voz só de vez no coração E a boca seca, quero um beijo seu E o corpo é de amor que se perdeu A cabeça só pensa em te querer Os sentidos só me levam a você Perder você é não saber de mim O amor se ajeita quando está aqui É o mesmo que me arremessar no ar Com as próprias pernas não saber andar Perder você é não saber de mim O amor se ajeita quando está aqui É o mesmo que me arremessar no ar Com as próprias pernas não saber andar Tudo se vai quando não está aqui É o mesmo que me arremessar no ar O amor se ajeita quando está aqui É o mesmo que me arremessar no ar Com as próprias pernas não saber andar Com as próprias pernas não saber andar Perder você é não saber de mim O amor se ajeita quando está aqui É o mesmo que me arremessar no ar Com as próprias pernas não saber andar Tudo se ajeita quando está aqui É o mesmo que me arremessar no ar Quando não está aqui É o mesmo que me arremessar no ar Oh, coisa boa!